É, ela diz, paz e luz, pastor, amém, sonhei que a minha cachorrinha morria e eu chorava muito e lamentava e sentia muita falta dela e na vida real eu sou muito apegado a ela. Está havendo muitos pesadelos, né? Eu até ontem fiz um comentário, será que os homens já inventaram uma máquina de sonhos? Eu acredito que sim. Mas esse sonho aí, sonhar com um animal de estimação morrendo é desesperança. Ou alguém da família, está entendendo? Essa morte, às vezes não é uma morte física, mas uma morte emocional, problema, depressão, esse tipo de problema. Tudo que acontece com o seu animal, seu animal de estimação, é com você, né? Ou com alguém da sua família muito próximo, como mãe ou pai. Então, animal de estimação doente, a pessoa está tendo possibilidade de doenças. Animal de estimação com carrapato, problemas com maldições, vampiros. No caso, o animal de estimação é você. O animal de estimação é você. Veja aí no nosso canal, sonhar com animal de estimação. O que acontece com animal de estimação é com você, em 3D. Primeiro D é a carne, segundo D é a alma, terceiro D é o espírito. Por exemplo, Pastor, eu sonhei que minha cachorrinha estava perdida no mato. E ela chorava muito. Aquele choro de cachorro. O que significa? Que você está meio perdida, sua alma está meio perdida e você está chorando. Tira e queda. Então, o animal de estimação, essa informação, a primeira pessoa a dar nas redes sociais foi eu. Então, pode olhar pelas datas dos vídeos. A turma copia, mas a data fica. Não é bom? É. Então, o bom é que ficam as datas, né? Aí a primeira pessoa a dizer que o animal de estimação é você, fui eu. Agora, eles não têm essas informações. O animal de estimação, ele existe em 3D. Animal de estimação existe em 3D. Primeiro D é a carne, segundo D é a alma e terceiro D é o espírito. Vem, Maria, tanto D. Ó, preste atenção. Vamos tomar café, bora? Vamos tomar café. Lapila palepé. Vamos tomar café. Lapila palepé. Hum. É. Vamos tomar café. Ó, preste atenção, tá, menino? Então, a... É... Pedro. A questão do animal, ele está ligado às três dimensões, tá? Né? Primeira dimensão é a carne. Segunda dimensão é a alma. Terceira dimensão é o espírito. O seu animal de estimação representa você. No corpo, na alma e no espírito. Então, esse primeiro caso aí, essa cachorrinha morrendo, está ligado à desesperança. Né? É. É. Então, o animal de estimação está ligado a você, no corpo, na alma e no coração. Não vou ficar, este caso não tem solução. Sofrer a ferida, no corpo, na alma e no coração. Tchan, 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 tchan. Não vou ficar, este caso não tem solução. Sofrer a ferida, no corpo, na alma e no coração. Então, o animal de estimação é você, no corpo, na alma e no coração. Tá? É. Não vou ficar, este caso não tem sonho, são. Cidade, tchan, 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 tchan. Vem cá, chega para dar um cheiro. Pronto. Cadê, cadê você aqui? Lá, 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 lá. Pronto. Este caso não tem mais solução. Sofrer a ferida, no corpo, na alma e no coração. coração não vou ficar la pei la pei la papali pei essa é a língua do pei tá lara 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 e no coração não vou ficar este caso não tem não tem mais solução sou fera ferida no corpo na alma e no coração então é essa morte da cachorrinha sua pode ser alguma coisa dando errado na sua vida na área mamar na área mamar terial na área espiritual na área da alma entendeu geralmente é uma coisa chamada desesperança então sonho é ruim o sonho não é ruim o sonho avisa de algo ruim então ore para que isso não aconteça tá gostou gostou a gostou 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 pronto então veja aí sonhar com o animal de estimação o animal de estimação é você todo mundo imitou animal de estimação é você 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 só que eles não dizem agora vão dizer porque eu tô dizendo dizendo para você lipe lipa formações privilegiadas que o animal de estimação ele representa você nas três dimensões na dimensão da carne a dimensão da alma e na dimensão do espírito sendo assim qualquer coisa coisa com animal de estimação é com você no corpo na alma e no coração não vou ficar aprendeu tome quem aprendeu aí pode procurar na internet tem não tenha o menino que o dom de de Deus é mará o que rapaz mará maravilhoso e é é que dom maravilhoso hum não vou ficar este caso não tem solução ó corpo homem espírito tá desilusão então ore para que isso não aconteça se já tiver acontecendo em nome de Jesus saia fora tá hum não vou ficar